O Suízo Roger Federer superou este biernes a Jimmy Connors como é o tenista com mais partidos ganados em canchas de erba, 175 de 200, ao batir em Wimbledon ao alemã Jean-Lenard Struf e Y classificar-se a octavos de final. Em um partido disputado em La Cancha Central, Federer se impôs a Struf por 6 a 3, 7 a 5 e Y 6 a 2, e Y se medirá em octavos de final ao francês Adriano Anarino. Ademas, é o Suízo, cabeça de série Y número 1, prolonga a sua racha de 7 esganados consecutivos em Wimbledon hasta 29, a 5 de su próprio recorde. É o alemão Abia Ganado em sus dos encontros de esta edição remontando dos mangas, Silo o Biera Eto de Nuevo, Abia sido o terceiro tenista de La Historia em Sumartes Victoria. Citras ao hispanol Tommy Robredo em 2013 em Roland Garros Y em Ricocha em Wimbledon em 1927. Mais notícias em MSN, Los Câmbios de Bluque, de Rafa Nadal, Galeria de Marca. Tchau!